Caminho no pensar, voltando na moral, pensando sobre jogos de estratégia, de estrategia, e hoje trazendo o Gamão, Gamão, Gamão sim, vamos lá, dificuldade normal, porque eu, começando agora, já perdi várias vezes aí, ganhei poucas, o Gamão normal, aí vocês vão aprender como jogar Gamão, Gamão é o seguinte, você tem que passar, no caso eu vou jogar com as peças pretas, você anda de acordo com os dados que você, o número que você vai tirando os dados, e o objetivo é colocar meu caso aqui, eu tenho que colocar todas as minhas peças pretas nessa casa aqui, e quando você coloca todas as peças pretas aqui, você vai passando para essa casa aqui, à medida que você vai tirando os números, você vai passando para cá, se você conseguir colocar todas, regras você ganha, o jogo, e quem colocar primeiro, ganha, né, logicamente, e o resto das regras, vocês vão vendo aí, de acordo com o sentido, eu vou tirar o dado maior, e eu posso andar um, dois, quatro, ou posso andar, os dez aqui, né, os seis, ou então dez, O cara nem começou, o cara já começa roubando, o cara tira justamente a quantidade que a gente vai ter que infetar no jogo. Ah, uma coisa importante, quando fica assim uma casa só dentro de um negocinho aqui, se você cair nesse lugar, o cara tem que voltar tudo de novo, o cara fica justamente aqui, que é o meu caso, e do computador, se eu pegar uma peça dele, ele fica aqui, ele tem que voltar tudo de novo aqui pra andar. Quando você vir com uma casinha, com certeza ele vai cair aqui, quer ver, é mesmo, ó, chegou lá em cima, em cima, zero, porra, não consegui sair ali, e aí o fó, vou fazer isso aqui, vou jogar pra cá, vou abrir. Aí quando você tinha dois números iguais, você dobra o número de jogadas, foda-se, eu esteja aqui, pelo menos. Ah, consegui pegar, essa foi boa, se fodeu, botei duas lá, é, vou tirar um, tá aqui. Vou tirar essa daqui, e vai voltar, pesado, vai ter duas suas também, te fodeu, agora você se fodeu, e eu me fudeu, e agora tá em quatro. Eu vou passar, não posso mais ficar pegando, quatro. para você se deu aqui eu posso me fuder aqui também, mas foda-se se fude ficar preso aqui não consegui sair mais, e o se fudeu agora você se fudeu aqui ó, aqui ó, vai comer na minha mão, você vai ter que voltar, é saque, tome saque, volte tudo também agora, estava me sacaneando lá em cima, agora você vai voltar tudo, e aí agora, arrisca, é foda-se, vou arriscar mesmo, pegou a minha, 3, 1, 2, e agora, e mais aí, e aí e aí e aí Ah não Proteger meu A baleia Um, dois, três, quatro, cinco, seis É, aqui eu passo um, dois, protejo aqui Eu vou passar logo essa para cada Já vai ser um aqui Ah não Vai ficar desconforto E aí E aí E aí E aí Vai ficar desconforto Eu já vou passar logo, né velho Ah, se fuder, eu não consegui Vamos lá Vai sair esse para cá Se fuder Se fuder Se fuder Se fuder Se fuder Ah não Era para eu ter logo pegado aqui E aí ele vai voltar E eu vou ter que voltar tudo de novo aqui E pode pegar aqui, né Tem que voltar tudo E aí vai Praticamente Praticamente empate, né Aí Ah não, aí Vantagem mano Vou pegar aqui Vou pegar aqui Vou jogar logo para cá Vamos lá Já vou passar uma para cá logo Vamos lá Já vou passar logo Já vou passar logo, irmão Hum Um Jogo para cá Tá preso Tá preso, irmão Tá preso Aqui Um, dois, três, quatro Vai voltar para cá Vai pegar minha peça aqui Eu vomito Ponto Ponto A Ponto a, né Ponto a Ponto a Ponto a Ponto a Ponto a faço aqui, faço aqui, vou dobrar e ganhar né, agora estou na vantagem, vamos lá, vamos ganhar da mão essa coisa, cobrei aqui, o contador dobrar e ganhar o jogo de mim agora, 1 aqui né, 1, 2, 3, 4, 1 aqui, 1 aqui, tira logo 2 de play, ladrão demais o contador, olha agora, vou dobrar e ganhar de mim, só o que pode acontecer agora, e o ultimo ganhei, ganhei, finalmente eu ganhei, depois de perder um bocado eu ganhei no gamão, porque eu sou do jeito homem a pó, essa foi a Gameplay de Gama. Gameplay de Gama.